Oi, se você quer comprar o Minecraft original numa loja boa e confiável, passa na Gatinho Shop, é minha loja, link na descrição. Ó, galera, beleza? Não, 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 calma, calma, calma. Olá, manos, que passa? Eu sou o Luiz Gustavo, mano, estamos em mais um vídeo de Nuestro Mundinho 2. Eu não sei nem se sentindo o que eu falei. Ó, gente, é o seguinte, tamo aqui em mais um episódio de Nosso Mundinho 2. Tava com saudade de gravar, eu fiquei um dia... Eu sou muito... Nossa, meu Deus, né, gente? Mas, olha, eu tenho duas coisas que vocês vão amar saber. Porque, primeiro, eu tô planejando uma série nova pro canal. Daí vai, tipo, se tudo der muito certo, dois vídeos no dia. Aham, sim. Vamos com calma, né, pé no chão, galera. Tô planejando, vou ver se eu gravo uns episódios em off, daí se der certo, eu aviso vocês. Enfim, acompanha a comunidade do canal e se você for membro, acompanha em dobro, que é lá que eu posto o print quase todo dia quando eu tô gravando, as coisas, isso aí, isso aí. E a outra, é que no momento que eu já estou gravando esse vídeo, não é mais janeiro. Então, já finalizou o mês. Eu só tô esperando o YouTube atualizar tudo certinho as coisas pra falar com vocês lá no meu Instagram, que tá aqui na tela. Porque, pra quem não sabe, no começo do ano eu fiz um vlog aqui no canal. Sim, eu mostrei o meu rosto. Nesse vlog eu falei de um projeto de caridade. Então, bom, já fechou o mês e já tá na hora de eu dar um desfecho pra esse projeto de caridade. Enfim, lá eu vou falar melhor. Então, me acompanha lá, beleza? Tá, pro episódio de hoje, eu quero começar a fazer os itens meio bugadão do criativo, né? Pra quem viu o penúltimo vídeo, sabe que eu fiz o vídeo do X-Ray lá, né? E no vídeo do X-Ray, eu mostrei pra vocês que eu consegui muito diamante. Eu peguei um pack, eu precisava de dois, mas eu fiz um pack. Eu sou louco, né? Eu vou usar esse diamante pra fazer esse bug de hoje. Outra coisa que acabou acontecendo também, é que no último vídeo mesmo, que o do X-Ray foi o penúltimo, eu fiz uma forma de ferro. Ela já deu um pack e meio, sem fazer nada, sem fazer nada. Essa forma é boa. Nossa, fica bonita a nossa casa aqui na neve, né? Bom, sobre o projeto dos villagers, que alguns de vocês devem estar curiosos, eu vou continuar em breve, mas não agora. E eu tenho uma notícia triste pra vocês, gente. Bom, os nossos pistões estão ok, né? Mas o nosso bloco de neve não. Um creeper explodiu e levou aqui. Eu e a mozão tava no mapa, né? E sabe aqueles aldeões que faz troca? Tem um na tela aí. Bom, os creeper atacam eles. E apareceu um do nada e deu nisso fazer o quê, né? Vida triste. Gente, ó, ó, ó. Eu sei que é muito nada a ver, mas eu queria mostrar. O olho dele tá roxo, né? Fica verde. Será que fica assim com a aranha também? A aranha fica meio azul. Tá bom, vai. Pro projeto de hoje, a gente vai começar precisando de obsidian. Eu acredito que a gente tenha, mas... Bom, vamos dormir antes, arrumar um inventário aqui que tem coisa desnecessária, tipo uma crafting table. Eu peguei peixe, acabou minha comida. Tem a peixe aqui, eu peguei cozido. Eu tenho que esquentar o resto. Eu ainda não fiz a fornalha automática. Vocês têm que me xingar nos comentários pra fazer, senão eu não faço. Eu me conheço. Vamos aqui tirar a armadura, né? Não tem porquê ficar com ela. Botar uma pijaminha e vamos dormir. Daí amanhã a gente vê isso. Tá bom. A primeira coisa que a gente vai precisar pra hoje é obsidian. Bom... Ah, não tem nem arma aqui, sabe? Parece que eu não esperava. Eu acredito que obsidian seja bem rápido pra conseguir, levando em conta que a gente tem uma armadura boa aí. Não, só armadura boa mesmo. Não tem muito mais, não. Eu preciso de água. Eu descobri um lugar que é muito bom pra conseguir água, sem ter que ficar quebrando... Nossa, travou tudo. Ó, eu descobri um lugar muito bom pra gente conseguir água, sem ter que ficar quebrando o gelo esperando. Aqui, olha. Aqui por... Acho que é pelo fato de ele estar coberto. Aqui não vira gelo. Então, bom, legal. Aqui é outro bioma, deixa eu ver. Não, é o mesmo bioma. Bom, de qualquer forma, eu vou descer rapidinho até alguma caverna. E daí lá eu já uso a lava dela pra pegar obsidian. Eu preciso de uma 5 obsidians? 4? Ah, não. Tem aqui, né? Nem vou precisar. Que legal. 1, 2, 3, 4. Acredito que 4 seja suficiente. Bom, vou ter que colocar um pouco mais, né? De qualquer jeito? Ou não? Não sei. 1, 2, 3. Peguei. Ah, eu não peguei. Não peguei de novo. Ah, agora vem. Não veio de novo. 4. Primeiro passo foi até que fácil. Ah, é, não, não. Tem uma árvore cogumelo agora. Não sei se já mostrei no último vídeo, mas temos uma árvore cogumelo agora. Por quê? Não sei, mas temos. Pegar dois diamantinhos aqui. Até aqui tá fácil, né? Já estamos com um bom começo. Agora, a gente vai precisar matar a vaca, porque a gente precisa de couro. Eu não sei qual que é o lado mais provável de ter couro aqui. Deixa eu ver se eu tenho uns baús antes, né? Só por precaução. É, eu vi, eu não achei. Bom, eu vou fazer o seguinte. Vou quebrar aqui. Vou levar essa cerquinha aqui, porque eu posso, né? É minha, né? A cerca, se não quiser eu levo, né? E vou aí no nosso cavalo uma. Minha mãe mandou eu escolher esse daqui. Eu decidi ir pra esse lado aqui. Então vamos ver no que vai dar. Eu tenho que achar a vaca. Olha o Iron Goal ali na cena ali da farm. Ah, mas a farm é uma boa, cara. Eu gostei dela. Será que demora pra achar vaca? Bom, por via das dúvidas, vamos de timelapse. Quer ver, ó? Bom, hoje eu queria mandar salve pra alguns membros, mas antes eu queria falar uma coisa bem rápida. Tem algumas peçonhinha que viram membro, mas ainda não apareceu. É por causa que ficou alguns dias sem vídeo, então eu fiquei sem gravar. Então sem gravar, não tem como ser, entendeu? Então calma aí, gente. Mas eu vou sair todo mundo dessa semana ainda, por causa que eu vou gravar um montão de vídeo. Queria mandar salve pro PM Drongo, pro Alexandre, pro Luiz, pro Kaique Hacker, pro Vinicius Gonçalves, pro Hauts, que é membro há um mês. Valeu, men? Pro Jubileu, pro Flops, que é membro há um mês. Obrigado também, mano, pro Miguel Montoso Free Fire, pro Eric Henrique, pro Adrian, pro Luan Gabriel e pro João Vitor, que é membro há um mês. Muito obrigado. Já na parte dos inscritos... O Patinho! O Patinho! O Patinho é bravo. Pro Lincoln Mariano, pro Lich Anima, que o nome dele é Luiz. Ou ele veio pelo Luiz, pelo amor? Não, o nome dele é Luiz. Pro Puga DBR, pro Caio, pro Matheus Wazowski. Wazowski? Acho que é Wazowski. Matheus Wazowski! Pro Abacaxiê Amassado, pro Hiro, pro El Ruxa, pro Richard Games. Tem essa risinha no nome dele, fofo. Sim, meu nome é Osme... Não deu pra colocar o nome inteiro, cara. Muito grande. Pro Riquelme. Osmedine, que cortou aqui. Ficou muito grande o nome dele. Pro Riquelme e pro Lucas Santos. Então, mano, se você quer aparecer no livro dos membros, que ganha um salve top, né? Especialzão, vocês viram, né? Vira membro aí, pô. Só desconto, você me ajuda muito. E é isso aí, mano. E pro livro dos inscritos também, ó. Isso aí, tem que ser inscrito. Comenta no vídeo aí. Comenta uma coisa bem legal pra mozão, que ela que escolhe. Bom, achamos. Eu acredito que eu precise de pelo menos uns quatro. Caraca. Mano, meu Deus. Meu Deus. Que sorte é essa, mano? Meu Deus. Meu Deus. Caraca. É o demônio, mano. Cruzes. Pum. Tá bom. O próximo passo é fazer bastante papel. Temos aqui papel. E o verdadeiro de tudo isso aqui vira livro. Pronto. Bom, vamos começar fazendo a mesa de encanto. Acho que todo mundo já percebeu que eu precisava fazer ela pra fazer o que eu vou fazer hoje. Bom, vamos começar fazendo a mesa de encanto. Acho que todo mundo já percebeu que eu precisava fazer ela pra fazer o que eu vou fazer hoje. Beleza. Um livrinho aqui. Mesa de encanto. Beleza. Ninguém conquista? Pensei que tinha, mas não tem pelo jeito. Bom, onde eu posso pôr minha mesa de encanto? Tá. Pro que eu vou fazer hoje, eu não preciso que a mesa de encanto tenha nível. Tá bom. Por agora, eu vou deixá-la bem aqui no meio da casa, na minha cara. E depois eu tampo ela. Agora o que a gente vai fazer é bem facinho, que é matar umas lula que tem por aqui em qualquer lugar. Morre. Morre. Dropou? Quatro? Acho que tá bom. Tá. O que seria bom achar agora seria a pena de galinha. Mas eu acredito que a gente tem isso em casa. Aqui. Ah, a gente tinha corucinho, eu só não percebi. De qualquer forma, eu vou pegar nossos três livros, vou colocar eles aqui. Não, vou fazer um só, na real. E bom, a gente já tem quase tudo que a gente pode precisar. Por fazer isso que é o livro dos inscritos, eu não posso confundir, né, gente? Mas antes, eu queria aproveitar e fazer uma coisa. Aqui que eu queria vir. Queria pegar todos esses ferros aqui. Voltar pra casa, né? Pronto. Não, não pronto. Agora sim, pronto. Quantos blocos de ferro dá pra fazer com isso? Dá pra fazer 13 blocos de ferro? Perfeito. Bom, bom. Pronto. Calma, 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 calma. Vocês vão ver no próximo vídeo como que vai estar as coisas pra vocês verem como essa farm é boa. Eu só fiz isso pra provar que o bagulho é louco. Então, ó, se tu não viu, mano, passa no canal e vem. Tá bom. Pra esse bug, eu vou precisar fazer alguma coisa. Exemplo. Eu vou escrever aqui... Vou abrir esse livro aqui e vou escrever... Foi? Foi. Gatinho. Pronto. Ó, eu peguei esse gatinho aqui na internet, coloquei ele aqui no livro. E é o que a gente vai precisar. Então, eu vou assinar ele aqui. Vou assinar como gatinho. Assinar. Original. É o livro gatinho. Agora eu preciso saber uma coisa. Aqui o que eu preciso, pronto. Ó, eu tenho que fazer mais uma. Eu tenho uma cópia aqui do livro gatinho feito por mim, né? E agora eu vou ter que fazer mais uma cópia do livro gatinho feito por mim. Calma, vai ficar uma coisa interessante. Vocês vão ver. E pronto. Agora eu tenho duas cópias do original. Aqui, ó. O original não junta com ele. Porém, esses aqui que não são originais, juntam. Então, ó. Eu tenho gatinho por LGJ, cópia do original. Eu tenho duas cópias. Bom, eu vou mostrar pra vocês como funciona. Eu clico aqui, tá o gatinho, ó. Eu clico no outro, também tá o gatinho. São livros idênticos. São o mesmo livro. São cópias. Aí, agora é a hora que a magia acontece. Mas calma, 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 calma. Que ainda eu preciso de mais coisa pra fazer isso. É, a vida não é tão fácil assim, né? Gente, faltam umas coisinhas pra mostrar pra vocês. Pra poder fazer esse negócio. Mas antes, eu queria mostrar uma coisa que eu fiz em off. E eu tô muito orgulhoso. Eu gostei muito. Antes de eu mostrar, né, o que eu fiz. Eu preciso mostrar alguma coisa simples pra vocês. Que eu não sabia. Eu fui atrás. Achei fácil e gostei muito. Eu espero que seria útil pra vocês também. Eu pego aqui umas plantinhas azuis que eu tenho. Não precisa ser todas, não. Eu vou pegar uma só, na realidade. E eu preciso de uma vermelha. Eu vou pegar esse aqui que eu tenho mais. Corante vermelho. Corante azul. Só mais um corantinho azul. Corante azul. Pegou os dois. Misturou aqui. Corante roxo. Até ir muito normal, né? Você pega aqui o teu cascalho. Passa aqui. Faz um L aqui deitado. Completa aqui com areia. E coloca os roxos aqui. Temos aqui cimento roxo. Vou craftar, vai. Por que não? Com o cimento roxo, dá pra fazer algumas coisas bem legais. Ah, eu preciso de um lugar bom pra mostrar. Que não vai ser aqui dentro. Aqui no Rio. Aqui é um lugar perfeito. Bom, a primeira coisa sobre o cimento. É que ele tem essa textura bem bonita, por sinal. E ele tem gravidade. Porém, se você aplica água no corante... Porém, se você aplica água no cimento, ele vira concreto. E ele vira um bloco duro que não tem gravidade. E por sinal, a textura dele é muito linda. É bem lisa, ó. Eu vou dormir e o editor vai mostrar pra vocês sem correção de cor. Pra vocês verem como é lindo esse bloco. Agora que tá de dia, fica um pouco melhor pra ver as coisas, né? Ó, na hora que eu estralar o dedo, o editor vai te tirar a correção de cor do vídeo. E beleza. Esse é o bloco de concreto. E esse é o de cimento sem correção de cor. Fica muito bonito esse bloco. Eu não sei como que ele fica na correção de cor. Eu vou ver quando o vídeo sair junto com vocês. Porém, eu digo uma coisa. Não reclamei da correção de cor. Porque ela deixa o vídeo um brinco. Vocês não tem noção de como o Minecraft é feio umas horas. O editor dá uma salvada louca. Agora que eu expliquei sobre esses blocos, eu posso mostrar o porquê eu fiz isso. Porque, né, não ia gastar meu tempo fazendo isso aqui à toa, né, gente? Bom, no dia que a mozão tava arrumando os baús, que foi o mesmo dia que o Creeper explodiu aqui o bagulho que a gente perdeu o bloco. É, o bloco customizado aqui. Mas dá pra fazer outro dia. Só depende de um Enderman. Enfim, eu aproveitei e fiz uma farm de pesca. Porque, olha aqui, eu tô com a minha vara de pesca de novo. Eu nem lembro quando que eu recuperei ela. Porque eu posso ter recuperado em vídeo e nem lembro. Porque a cada 10 segundos eu perco minha vara de pesca. A mozão tinha, sei lá, 3 vara de pesca. Ela não tem mais nenhuma. Eu pego as dela, pego da minha outra conta, pego as minhas antigas. Eu perco toda hora a vara de pesca. Eu não sei o que acontece. Mas tem um lado bom. Cuidado. E de neném. E de nenes. E de neném. E aqui tem uma passagem secreta. Vocês tão vendo o bloquinho roxo, né? Não, se você não vem aqui não. Bom, no dia que ela tava arrumando os baús. Como ela gasta muito tempo. Mas muito tempo. Tipo, é uma hora fácil nisso. Eu tava sem o que fazer. Eu fui lá. Aprendi a fazer o concreto. E eu fiz uma nova farm de pesca. Bom, eu não vou gravar vídeo sobre ela. Porque foi muito simples de fazer. Mas ficou bem legal. Ela tá bem compacta e pequena. Por isso não, também. Pra ficar perto de casa. E também pra quando a mozão estiver arrumando os baús. Ela fica com muito lag. Então eu tenho que deixar o Minecraft tudo no mínimo. Então, ó. Eu venho aqui. Coloco os chunks em dois. Então não carrega nada. Daí aqui embaixo eu fiz o armazenamento de itens. Que ficou legal. Bom, como a gente tem farm de ferro agora. Fazer bigorna. Tipo, que nem dá risada. Então não faz falta. Então eu faço da hora bigorna. Fiz duas bigorna. Coloquei aqui, ó. Quatro baúzinhos normal pra organizar itens. Só que como eu não pesquei, não tenho que organizar. Duas fornalhinhas. E fiz três baús duplos. Caraca. Mo... Oi. Eu pesquei um livro de proteção 4. Eu sei que tu pescou. A parte boa é que em breve eu vou ter armadura de diamante. Daí eu já posso usar essa proteção 4. Enfim. Fiz um sisteminha de hopper ultra simples. Que é só funil. Daí eles batem aqui no baú e pronto. É isso. Bom, agora que eu já mostrei tudo que eu precisava pra vocês. Está na hora que vocês tanto queriam. Eu vou fazer o livro do criativo no Survivor. Você tá ligado a qualquer coisa aí, mozão? Sim. Sabe mesmo? Não. Não é trouxa, né? Não é trouxa, né? Por sinal, gente. É muito simples. Eu quero explicar uma coisa pra vocês sobre a mesa de encanto. Bom, todo item no Minecraft tem uma coisa chamada NBT. Eu não sei exatamente explicar o que que é isso. Mas bom. A partir do momento que você tem um bloco aqui de concreto. Ele tem um NBT. Que é o nulo. Que é o zerado. Então, se eu tivesse esse bloco de concreto encantado ou renomeado. Ele teria um outro NBT. Daí, eu posso resetar ele. É uma coisa muito louca, gente. Eu não sei explicar direito. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu peguei um livro trancado, né? Que é o livro do gatinho. Que eu só fiz esse livro aqui. E salvei ele. Eu peguei duas cópias. Por que duas cópias? Porque precisa estar estacado. Então precisa ter mais de um. Porque esse daqui não estaca, ó. Não junta. Então tem que ter pelo menos dois. Quando eu tiver estacado, eu consigo bugar ele na mesa de canto. E assim, zerar até o NBT dele. E aí que entra a brincadeira. A partir de agora, vai ficar uma coisa bem legal. Eu acredito que isso vai ser removido nas próximas versões do Minecraft. Eu não sei porque ainda não foi removido. Mas é o seguinte. Eu sei mais coisas legais que dá pra fazer. Então, se vocês querem, pode comentar aí. E deixa o like no vídeo. Quem tá vendo até aqui e quer que eu faça mais bugs. Comenta a palavra. Batatinha. Comenta a batatinha aí no vídeo. E ó, vou mostrar pra vocês agora que legal. Ah, antes, né? Só pra deixar bem claro. Tem aqui um concreto, né? Não consigo colocar dois. Cês tão vendo, né? Então, o que que eu vou fazer com o meu livro? Não é isso, né? Eu vou usar um bug. Ha, ha, ha. Nossa, que incrível, hein? Uou, palácio. Eu vou segurar o shift. Vou clicar com o direito e... Ele foi. Mas, se eu der dois cliques pra juntar, ele não vem. E aí que tá a graça. Então, esse foi o livro que virou agora. Livro escrito. Minecraft 2.WritingBook. Ó, se vocês podem ver, é a diferença. Olha aqui. Esse livro é o Gatinho, por LGGJ. Cópia original do Minecraft. Minecraft 2.WritingBook. NBT. Cinco marcações. Tá até aí ok, né? Esse é o livro que a gente fez a cópia. Esse é o original. E esse virou um livro escrito. Minecraft 2.WritingBook. Não tem NBT. Não tá escrito gatinho. Não tem cópia. Não tem LJ. Não tem nada. E agora que entra a coisa legal. A partir do momento que a gente conseguiu resetar o livro. Que, por sinal, esse livro só pode ser pego no... Na real, eu não sei se dá pra pegar esse livro no criativo. Eu vou ver e o editor vai colocar um sim ou não na tela. Tá bom? Se dá pra pegar esse livro no criativo. Enfim, agora que tá de noite, uma hora bem macabra aqui já pra lua cheia aqui, ó. Vamos abrir esse livro e vou mostrar pra vocês como que ele é. Como tu acha que é, Amazon? Não, eu não faço ideia. Acertou. Porque eu também não sei. Brincadeira, eu sei. E esse é o livro. Ele fica um livro com uma única página escrito marcação inválida em vermelho. Coisa que a gente não consegue fazer. A gente não consegue botar cor. Não consegue editar. Eu não sei se dá pra fazer cópia dele. Olha, isso é uma coisa que me deixou curioso. Mas, como vocês podem perceber, esse é um livro literalmente sem nada. Porque não dá pra fechar livro sem nada. Esse livro aqui que é um livro que eu não fiz nada. Eu fechei ele e fica com isso. Então, ó. Livro do criativo, ok? Eu vou pegar os itens aqui que eu tenho e vou tentar fazer uma cópia dele. Mas eu não tenho certeza se vai dar não. Faz o livro. Bota a pena e bota a tinta nele. E vamos ver se vai. Cadê? Ó, livro escrito aqui. O livro bugado. E uma pena. Ó, vocês estão vendo aqui que não dá pra duplicar o livro. Agora, se eu botar o gatinho, por exemplo, já vai. Mas, então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu posso trazer mais bugs, porque eu sei vários. Eu não sei. Eu gosto de ver bug. Eu sou louco. Dá três a menos, eu não consigo dormir. Eu fico pesquisando bug. Então, é isso. É nóis. Faz maratona nosso mudinho que tá passando vídeo aí do lado. Quero ver todo mundo comentando batatinha. É nóis. Falou e... Oba!